Box 25, Fiorella Del Chaco, Criador José Fernando Keller Joaquins, Expositor Everson Costa, Estabelecimento CT Matheus Reggio, Porto Alegre, O Ginete Iago Costa. 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 Minha média da figura 5.250 penalizado por não manter a andadura e reações 5.250 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 5.250 e reações 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 5.250 5.250 e reações 5.250 e reações 5.250 e reações 5.250